E se você está pensando em vir para Budapeste e quer saber um pouco mais sobre o que fazer aqui na capital húngara, então esse vídeo é para você! Para subir o castelo tem várias opções. Lá em cima é uma área enorme, um verdadeiro complexo com diversos pontos para você caminhar entre eles. Uma das opções é subir de funicular e fazer tudo a pé. Uma outra opção é comprar o ticket do Oficial Budapeste Castle Bus. O preço é 6.9 euros. Chegamos então aqui na região do complexo do Castelo de Buda, Royal Palace. Então hoje nós vamos conhecer três lugares incríveis que ficam aqui no Distrito do Castelo. A região aqui do Castelo de Buda, bem próximo à Igreja Matias, é recheada de cafés, bares, restaurantes e lojinhas de souvenirs. E o nosso primeiro ponto aqui no Castelo de Buda vai ser conhecer a Matias Church. Olha que bonito, ela tem esses mosaicos no telhado aqui. A Igreja Matias é uma construção do século XII e tem uma torre com 46 metros de altura. Para a gente ver como a cúpula da torre da Basílica de Santo Estevão é alta. Na Basílica de Santo Estevão a cúpula tem 96 metros de altura e aqui apenas 46. Então a gente vê uma diferença aí de 50 metros. É muita coisa. E os mosaicos da Igreja Matias deixam ela com um ar muito elegante e fica bonito pra caramba. E para entrar na Igreja Matias, nós precisamos do ticket. Já comprado, 1.500 florins. Entramos aqui na Igreja Matias, uma igreja do século XII. Olha o acabamento desse altar. A Igreja Matias é uma igreja muito maravilhosa e impressionante. É um dos cidadãos oldestos e é localizado na Igreja de Buda, em frente da Fissermens Bastion, não tão longe do do castelo. Eu também conheço como a Igreja de Our Lady. A Igreja de Buda, construída em the late Gothic style, has more than 700 years of history. It has been the site of several coronations, as well as two royal weddings. The church is characterized by a unique atmosphere and is decorated with frescoes that had been added during the restoration works between 1895 and 1903. Matthias' church is home to the Ecclesiastical Art Museum, showcasing several sacred relics and replicas of the Hungarian royal crown and coronation jewels. Nowadays, the church regularly welcomes visitors with concerts and exhibitions. E pra onde você olhar aqui na Igreja Matias, tem detalhes impressionantes. Então, todas as torres, os campanários, todas as pilastras, os frisos, canaletas. Não tem uma área sem uma gravura, sem uma pintura, sem um relevo trabalhado. E dá uma olhada nesses vitrais top demais. É impressionante. E aqui na Igreja Matias, também chamada de Church of Our Lady of Buda Castle, ocorreu em 8 de junho de 1867, a coroação de Franz Joseph I e a Imperatriz Elizabeth, carinhosamente chamada de Cici. E foi a primeira vez que um rei e uma rainha foram coroados na mesma cerimônia. Então, Igreja Matias, vale a pena colocar ela no seu roteiro e vir pra cá conhecer. E é aqui, logo atrás da Igreja Matias, que a gente pode ter uma das melhores visões do Parlamento húngaro, do outro lado do Rio Danúbio, do lado de Peste. Chegamos então no Castelo Histórico dos Reis Húngaros, aqui em Budapeste. Royal Palace. Iniciou sua construção em 1265. Atualmente ele abriga a Galeria Nacional Húngara, o Museu de História de Budapeste e a Biblioteca Nacional. Tem muita coisa pra fazer só aqui no Palácio. Vamos dar uma olhada lá dentro. Então, das três opções aqui do Palácio Real, eu escolhi a Galeria Nacional Húngara. Então, você compra o seu ticket por 1.800 florins, você recebe o seu roteirinho. The Hungarian National Gallery is housed in Buda Castle, a privileged location in the capital of Hungary. The Art Gallery features Hungarian artwork from the Middle Ages to the 20th century, including a contemporary art collection. Until the Hungarian National Gallery was established, the various works of art were on display either in the Hungarian National Museum or in the Museum of Fine Arts. Although most of the museum's collection is made up of paintings, 9% of the whole collection, There are also several sculptures and wood altars from the 15th century. Acabei de sair da Galeria Nacional Húngara e vale muito a pena vir, especialmente com bastante tempo. Acervo enorme que eles têm, a quantidade de ambientes. Conta toda a história húngara. Tem até uma parte ali sobre a cice. Muito legal. Finalizando o nosso tour aqui pelo Castelo de Buda, nós estamos no Bastião dos Pescadores. São sete torres como essas, em homenagem às sete tribos magiares que fundaram a nação húngara. Olha que muito louco esse lugar. E aqui no Bastião dos Pescadores, nós temos uma incrível visão do Rio Danúbio. The Fisherman's Bastion is a lookout located on the Castle Hill in Budapest to the west of the Danube River, offering spectacular views of the city. The Neo-Gothic and Neo-Romanesque structure took nearly 20 years to complete it. It was opened to the public in 1902. The terrace has seven towers that represent the seven Magyar tribes that founded Hungary, and the Bastion houses an equestrian statue of Stephen I. So, 1.200 florins húngaros para descer de funicular. Vale muito a pena ter um visual muito bacana. É isso aí, encerrou o nosso passeio aqui no dia de hoje, no Castelo de Buda. Espero que vocês tenham gostado, é massa demais, tem muita coisa para fazer ali, dá para passar vários dias indo só no Castelo de Buda, de tanta coisa que tem lá. Pode pôr no seu roteiro aí, no mínimo uma tarde inteira. Bom galera, Taru Pelo Mundo vai ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like e se inscreve para não perder nenhuma novidade. Forte abraço do Taru e até a próxima trip! Tchau! 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 Tchau Tchau.